Tá precisando de um site confiável pra você fazer uma recarga, mano, no seu Roblox, no seu Stumble, no seu Frifas, mano? Acesse já o Rei dos Coins, tá aqui na descrição, primeiro o link que é confiável demais, é nóis! E aí, rapaziada, de boa, mano? Como é que vocês estão todos tranquilos, só na paz? Rapaziada, eu tô aqui com o Leozinho e o Sr. Luiz, esses dois botecos, mano. E o que que acontece, rapaziada? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, mano, como é que faz pra você passar da primeira, segunda e terceira fase do torneio, mano. Pra você que é um boteco da arena, treme no torneio, mano, não consegue chegar nem na terceira, ou às vezes chega na terceira, mas engasga no rolê, não passa da terceira, mano. Esse vídeo aqui vai ser pra você, e obviamente, se você passar da terceira, você vai chegar na quarta fase, e aí a final, os projetinhos e tudo, aí é só você mandar o fino que vai, tá? E, rapaziada, mano, antes de tudo, queria falar pra vocês que são importantes algumas coisas, mano, pra você ter resultado. A primeira delas, a primeira dica aqui, time, é ficar no meio, mano, ficar no meio do rolezinho aqui é o mais importante, mano. Por quê? Porque às vezes você fica no canto, e o cara vai lá e te dá um bombadinho, o cara vai lá e te dá um pedrinha, tá ligado? E te elimina, mano. Então, fica sempre no meio. E aqui nesse vídeo, rapaziada, vocês vão ver alguns trechos da minha pessoa jogando torneio 1v1, tá? De fato, e mostrando na prática pra vocês as burlas e tudo, tá, time? Principalmente como faz pra ganhar, beleza, tropa? E aqui, basicamente, time... Eita. Basicamente, você tem que saber duas coisas. A primeira delas é saber dar soco, e a segunda delas é saber fazer burla, tá? E qual que é a burla mais importante, mano? Na minha opinião aqui de Block Dash, velho, é a burla do White, tá, time? Por quê? Porque é aqui, se for um torneio valendo só soco, é aqui que você quase morre, meu Deus. É aqui que você consegue se sobressair. Por quê? Porque às vezes você não vai conseguir subir a escadinha, às vezes você vai estar jogando... Vai ter aquela parte do labirinto, tá ligado? E aí você vai se lascar. Então, se você sobe fazer o White, você consegue passar de boa, tá, rapaziada? Então é isso, mano. Chega aqui, senhor Luizinho e Leozinho. Bora quebrar a banca, mano, de momento. Ó. Rapaziada, aqui o negócio é o seguinte, mano. Por que que o White é melhor do que o Raphs? Fala pra eu, chamão. Por que que o White é melhor? Porque assim, às vezes você vai pegar e vai fazer o Raphs, tá ligado? Ah, vou fazer o Raphs aqui. Aí você vai fazer o Raphs padrão e o seu inimigo, ele vai estar te esperando, tá ligado? Quando você for fazer o Raphs, o seu inimigo vai estar te esperando e ele vai te dar um soco e tu vai de F. Então o White é mais prático, porque você só vem assim, ó, e passa de milhão, tá ligado? E aí não tem como o cara te esperar. Até porque você já vai passar e tchau, obrigado, entendeu? Então a burla mais importante que eu recomendo vocês aprenderem é o White, tá? Então bora pros vídeos, rapaziada. Bom, rapaziada, mano, já tá rolando aqui o primeiro replay, tá, time? Essas daqui são partidas da terceira fase. A terceira fase eu acredito que é a mais difícil que tem, assim, entre aspas, tá? Porque a primeira e a segunda eu considero muito suave. A terceira que é a galera mais trola, a galera que é, tipo, a galera que joga bem tá aqui, entendeu? Então aqui basicamente eu vou narrar pra vocês, é um replay, tá, time? Do que já aconteceu e tal. E eu vou narrar pra vocês, ó. Aqui vocês podem ver de início que eu sempre fico no meio, tá, time? Uma das estratégias é sempre ficar no meio. E o seguinte, uma delas, a mais importante, que eu não revelo, mas a mais importante é observar o erro do seu inimigo, observar a movimentação do seu inimigo e aprender com isso, tá ligado? Aqui vocês podem ver, rapaziada, que o seguinte, ó, presta atenção. Ele tava jogando da frente e tal. Ó, já dei uma na lata dele, né? Dei uma na lata dele até aí, tudo bem. Aqui ele já veio e me cobrou. E, ó, vai vendo o movimento rápido. Vocês viram? Eu já peguei, já plau, na orelha dele. Aqui ele já ficou muito na desvantagem. Por isso que é bom saber fazer o white, tá? Aqui eu errei o soco, rapaziada. Foi péssimo aqui. Ele me driblou bem ali. Eu achei que ele ia vir na minha direção. Ele veio, mas ele driblou. Aqui eu já passei por cima, tá? Sempre quando vem labirinto e você conseguir passar por cima, é o canal, tá, time? É a melhor forma de passar por cima, beleza? Aqui a gente fez padrão na escadinha, tranquilo. E vai prestando atenção. Aqui eu tentei dar o fake e já deu um socão na lata dele. O que é o fake? Eu fingi que eu ia na escadinha e voltei. Aqui, ó, ele se lascou. Quase que eu me lasquei, mas ele se lascou e a gente ganhou a partida, beleza, time? Tranquilo, tranquilo, velho. E bom, rapaziada, aqui a gente já tá na segunda partida, beleza? Segunda partida do torneio da terceira fase, tá? E, rapaziada, um dos erros, dos maiores erros que a gente comete, às vezes, é jogar a primeira de boa, jogar a segunda de boa e a terceira, ao invés de a gente jogar mesmo pra ganhar, a gente joga e dá aquelas, ah, vou dar uma brincada ali e tal. E aí é onde a gente se lasca, tá? Então aqui, time, vocês podem ver que eu sempre fico atento em ficar no meio e sempre que eu consigo, eu tento passar por cima, tá? Por quê? Porque quando você passa por cima, você consegue ter uma vantagem maior, dependendo do que for. Se for labirinto, você tem uma vantagem maior, tá? E isso faz com que você saia na frente, porque às vezes o seu inimigo, o seu oponente, ele vai errar, entendeu? E ele vai precisar fazer o rafis, ele vai precisar fazer o tracker. E aí, como você já passou por cima, você já tá de boa, é aí que você faz a burla. Aqui ele errou, tá, time? Vocês podem ver, ó. Ele errou de bobeirinha, de bobeirinha, mano. Nossa, de bobeirinha, de bobeirinha. E aí fez com que eu ganhasse a partida, tá? Então, sempre que você puder, faça a burla. Sempre que você puder, esteja na frente do seu adversário. Ali você pode ver que ele errou de bobeirinha, mano. E aí eu já fiz a burla. Ó, ele conseguiu fazer, só que eu finalizei ele e aí acabou, tá, rapaziada? E aqui, rapaziada, a gente tá na terceira partida com o Venom, tá? São dez partidas ao todo. Não sei se vai ter dez partidas aqui, mas eu quero que vocês aprendam a cada momento. Olha, aqui eu fui humilhado, rapaziada. Eu fui estraçalhado, tá? Então, presta atenção. Aqui eu dei um mil. Por quê? Porque o cara tinha soco e eu sabia que ele tinha soco. E mesmo assim, ó. Eu sabia que ele tinha soco e mesmo assim eu fui inventar de ir pra cima dele, tá? E ele jogou melhor que eu. Ele me acertou e eu errei. Mas, ó, essa daqui foi a chave, mano. Esse white, por que que é bom saber fazer white? Olha aqui, ó. White de dois blocos eu fiz tranquilo e ainda deu um tapão na orelha dele, tá? Então, treine white. Ó, Chaves, qual que é a outra que eu devo treinar? Tracker, tá? Treina tracker e treina white. Pra mim, é os dois mais importantes. Se você der conta, treina também em atravessar bloco, tá? Eu, vou ser sincero, não sou muito bom em atravessar bloco. Mas eu dou conta de fazer tracker white half suave, tá ligado? Suave. O white às vezes falha, falha. Mas a maioria das vezes eu acerto, tá? E aqui, mais uma vez, vocês podem ver que é sempre no meio, tá? Sempre jogando no meio. Sempre que possível, acerte o oponente e passe, tá? Dependendo da ocasião, entendeu? Então, sempre dependendo da ocasião, você acerta o cara e já passa, tá? Até porque seu soco vai recarregar e tal. E aí, nisso vai fazer com que você tenha uma vantagem de passar primeiro. E passar primeiro, quer dizer que você vai chegar no lugar ali na frente. E se o seu inimigo errar, você vai marretar ele, tá? Aqui a gente tava dando soquinhos e soquinhos e soquinhos infinitos ali, né, mano? Porque os dois estavam no meio. Esse cara joga bem, tá, rapaziada? Como vocês puderam ver, no começo da partida ele quase fez o IGF, tá? Então, ó, aqui, qual que é a ciência? Aqui eu já quis passar direto, tá, time? Já quis passar direto, já pulei, deu um dash no espinho. Ou seja, mais uma vez, eu estava na frente. Se ele errasse, fosse fazer tracker, fosse fazer rafes, eu já tava ali pra quebrar ele, entendeu? Então, essa é uma das técnicas. Sempre que puder, ficar na frente, jogar somente no meio e acertar o soco também, tá? Óbvio, as burlas fazem a diferença, sim. Mas esses pontos que eu acabei de falar agora são cruciais pra você conseguir passar. Aqui, rapaziada, ó, vocês podem ver que ele me acertou neste momento. E mesmo assim, eu consegui subir. E se ele ficasse moscando ali, eu ia dar uma lata dele. Ó, aqui ele já bateu em mim, eu bati nele. Quase que eu pego o pezinho e aqui eu consegui fazer o tracker, tá? Por isso que também é importante saber fazer o tracker. Ou se não, daria também pra você pular pra trás, tá? Então, ó, não sei fazer o tracker, pula pra trás, beleza? E aí, só que tem um problema. Se naquela lá eu pulasse pra trás e o inimigo acertasse o tracker, eu tinha perdido, tá? Então, por isso que é bom você dominar o tracker, o rafes e também o white, tá? Esses três, principalmente o white, tá bom, time? Aqui a gente já tá jogando com o leite, ó. Aqui, rapaziada, não teve com... Opa, preula! Ele até impressionou eu até agora, ó, caraca! Olha isso! Esse cara fez uma burla que eu não sei. Na moral, esse aqui até agora eu fiquei, caraca! Ó, eu quebrei ele e ele já... Plau! Vocês viram? Mano, jogou muito. Então, aqui, a partir desse momento... A partir desse momento que ele fez isso, eu me lembro que eu falei, caraca, eu vou jogar sério. E, ó, o socão que eu dei nele, já deu um socão e ele já bateu no espinho. E dependendo se ele jogasse mal, ele já ia bater, bater, bater e... Tá ligado? Mas aqui eu já pude perceber que esse cara, ele jogava bem, tá ligado? Só pelo fato de eu quebrar ele e ele conseguir fazer a burla e voltar, entendeu? Então, aqui eu tive, tipo, o máximo cautela de tudo. E, na verdade, eu acho que eu até perdi nessa partida, rapaziada. Vocês vão ver, mano. Assim, o torneio, rapaziada, o que que acontece? Nem todas você vai ganhar. Aqui eu errei de bobeira, mas, ó, consegui recuperar. Tá, time? Então, tipo, eu errei de bobeira mesmo, ó. Dava pra ter subido, subido e passado. Ou se não, passado direto. Mas eu errei, tá? Fiz o Rafis e quebrei ele ali. Quase que ele vai de F, ó. Quase. Esse cara foi cagão, time. Vamos ser sinceros. Foi cagão, mano. Duas vezes, tá ligado? Duas vezes. Era pra ele ter ido de F ali no começo da partida. E ali também que ele ficou na barriguinha era pra pedir... É, mas não foi. O moleque jogava bem, joga bem. E aí, mano, aqui vai continuando, né, tal. E sempre jogando no meio. Eu tentei fazer a burla aqui, ó. Mas deu errado, time. Deu erradinho. Mas não teve problema que eu já quebrei aqui. E eu fiz o Rafis, tá? Aqui deu pra fazer o Rafis, tá? Mas, ó, quase que ele me buscou. Olha isso. Mais uma que ele deu sorte é que ele me deu o bloco. E eu perdi, tá, rapaziada? Esse daqui foi um erro meu, tá bom? Foi um erro meu. Aqui eu fiz o Rafis, ó. Foi arriscado? Foi. Mas eu sabia que ia dar certo. Aqui, ó, o que que eu fiz? Eu fiquei olhando muito pra lá. E esqueci de olhar o que que tava vindo, tá ligado? Então, eu olhei muito, ó. Ele fez o bagulho. E ele, tipo, me deu um bloquezinho pra eu ir de F, tá? Vocês podem perceber isso mais uma vez aqui. Que ele, tipo, me deu um bloquezinho. E aí eu bati no espinho e fui de F. Mas, ó, o cara deu sorte, né, rapaziada? Três vezes seguidas, mano. Três vezes. E, bom, rapaziada, esse daqui pra gente finalizar é o último clipe, tá, rapaziada? Então, tipo, foram, se não me engano, três ou quatro partidas. Vocês viram que eu perdi uma, mas o menino deu muita sorte. Ele jogou bem, tá? Mas, assim, vocês viram que deu certo em todas as partidas, basicamente. Até, inclusive, com aquele menininho. Ele só ganhou porque vocês viram que ele deu sorte e eu dei uma vaciladinha, tá? Aqui, padrão, tá, time? Começou a partida, fica no meio. Trocação de soco, tá? Padrão mesmo. E toma cuidado, dá uns fakes, tá ligado? Ó, aqui ele me deu um bombado, mano. Esse menino jogava bem também, tá? Ele me deu um bombado, quase que eu fui de F ali, mas eu usei o parafreio, né? O kit de freio, que é o soco. Quando você tomar um bombado, aperta o soquinho, que às vezes dá uma freada boa. Aqui, time, ó, consegui fazer a burlinha. E já veio outro labirinto em cima de labirinto. Ele já fez a burla também, já fiz, tá? A burla aqui, padrão do espinho, não tem muito segredo. É só você chegar perto do espinho e pular. Ali ele errou, mas ele recuperou, tá, time? Conseguiu recuperar, mano. O menininho era pancadinha mesmo. Deu na lata dele e aí eu já parti. É sempre assim, time. Ou eu dou um soquinho na lata e já sai correndo, tá ligado? E nisso, rapaziada, serve pro 2v2, serve pro 3v3. Só que a diferença, tá? Pra 2v2 e 3v3 é que vocês vão jogar em dupla. Ao invés de um cara só dar soco, vai você dar soco, o seu parceiro dá soco e o outro seu parceiro também dá soco, tá? E vocês vão jogar junto em unidade. Ó, que ele me deu mais um bombado, tá? Isso aqui foi bombado dele, tá, rapaziada? E eu não garanto bombado não, mano. Então vocês conseguem ver que ele realmente conseguiu desenrolar bem, mano. Tava jogando bem mesmo, insano, velho. E aqui, time, basicamente, eu tô só na recuada. E aqui eu dei um na lata dele. Esse daqui, esse daqui acabou pra ele, time. Não teve como, mano. Ó, plau. Por quê? Porque vocês viram que eu tava sempre filmando ele, mano. Tava sempre de olho aqui nele, tá ligado? Sempre de olho. E aí eu falei, caramba, mano. Se ele bobear, eu plau. E aí chegou na hora e, mano, acabou. E aí quando o cara chega aqui, mano, não tem como. Vocês viram a outra coisa que vocês podem ver de relance? Dessa vez, vocês lembram que eu tinha errado na outra? Por quê? Porque eu peguei, vi que o cara... Dei o soco no cara e fiquei olhando só pra trás. Não tava olhando pro que ia vir. Então aqui vocês podem ver que eu fiz a bolinha normal, padrão. E aqui, ó, subi, pá. Deu na lata dele, plau. Ok, até aí tudo bem. E aqui vocês vão ver uma leve giradinha, ó. Eu tô olhando pra trás, mas eu dei uma leve giradinha e voltei. Pra quê? Pra eu saber qual que é o próximo obstáculo, entendeu? Aqui ele já veio, ó. Plau, tomou. E eu já sabia que o próximo obstáculo seria esse, tá? E isso daí foi importante demais porque fez eu perder da outra ali, mas daria pra ter ganhado, entendeu? Então sempre fique atento em todas essas coisas que eu falei pra vocês. Jogue no meio, atento às burlas. Faça o White, Raph, Tracker, principalmente White, mano. Tracker é importante, White também, tá? É os mais importantes do 1v1, só soco, beleza? E aí é basicamente isso. Jogar sempre vendo o erro do seu inimigo e sempre também botando pressão nele, tá, rapaziada? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí. Tamo junto, valeu e falou, mano. Tchau. Tchau.